Olá! A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, tem participado intensamente das audiências públicas do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Senado Federal. No dia 3 de setembro, o economista-chefe da Confederação, Felipe Tavares, contribuiu para os debates na Comissão de Assuntos Econômicos, falando sobre os impactos da reforma no setor de comércio e serviços. O debate envolveu o projeto de lei complementar PLP nº 68-2024, que traz mudanças significativas para a estrutura tributária do Brasil, especialmente para esses dois setores, que são os maiores empregadores do país. Durante a audiência, a CNC apresentou as preocupações em relação à majoração das alíquotas do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços. Também foi ressaltada a importância de revisar as alíquotas de tributação aplicadas ao setor de turismo. O vice-presidente financeiro da CNC, Leandro Domingos, que é também o coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da Confederação, afirmou que o aumento da carga tributária embutido no PLP nº 68-2024 afetará diretamente os setores de comércio e serviços. Leandro explicou que a carga mais elevada terá um impacto severo nos empregadores que possuem grandes folhas de pagamento, resultando potencialmente em desemprego e na informalidade. Ele disse ainda que é preciso fazer ajustes. No dia 27 de agosto, o consultor tributário da CNC, Gilberto Alvarenga, também participou da audiência pública sobre os impactos da reforma tributária na construção civil, apresentando documento com várias propostas de emendas que buscam clarificar e ajustar as normas relacionadas à construção e venda de imóveis. A CNC segue participando dos debates no Senado Federal e defendendo propostas para uma reforma tributária justa que ajude a destravar o desenvolvimento do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL